Música Pois é pessoal, aqui é a Sabrina, feliz ano novo! E vocês acharam que eu ficaria fora dessa festança? Mas de jeito nenhum, virada do milênio e muita coisa boa ainda vai rolar aqui na Pan. Antes de continuarmos a parada da 100 mais, One More Time Daft Punk. Tá então One More Time Daft Punk, single que tem uma base eurodisco e que utiliza vocais distorcidos, os chamados gimmicks. O mesmo recurso vocal usado na música Billy Da Cher. E agora a gente confere a 23ª posição dessa lista das 100 mais do ano. Vamos conferir Larger Than Life com Backstreet Boys. Essa música no ano passado estava em 14º lugar. 18º lugar dessa lista das 100 melhores músicas do ano, segundo a rádio Jovem Pan, Shape of My Heart, Backstreet Boys e antes Bye 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 and Sync em 19º lugar. Daqui a pouquinho a gente continua então nessa contagem regressiva. E estamos voltando com a 100 mais da sua Jovem Pan em clima de virada de milênio. Pessoal do Pânico é uma sátira da música Pula do Tijuana. Confere aí. A equipe do Brasil tocou errado, foi Meione, roubou, Marcos Paulo escorregou, ele rolou na entrada da área, senta-fito, perventou, partou, gol! Eu virei, virei! Gol do Camarô! Eu virei a madrugada e vi um time diferente, a molecada era uma boa, não trouxeram ouro pra gente. Mas de repente eu vi a bola, e aí, no gol da gente. E o Luxemburro só dizia, o nosso time é competente, mas um frango ele engoliu, é o gol, tu vacilou. E o nosso técnico é agora, burrou, 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 burrou. Com essa cara de bacana, burro, burro, esse cara não me engana Eu não aguento a seleção, perdeu medalha para um tal de camarão Cadê o Romário? Não convocaram não Cadê o Romário, o Romário, o Romário? O luxo é um charlatão Cadê o Romário? Não convocaram não Cadê o Romário, o Romário, o Romário? O luxo é um charlatão Então, luxa, luxa, tira o luxa, luxa, seu bola, murcha, luxa, tira o luxa Bora! Puxa, puxa, ficha do luxa, 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 que ela tá suja, puxa, ficha do luxa Camarões, gol! Que elimina o Brasil Ele não para de dever, já deu balão e muito otário A seleção não quer saber, porque o seu bolso tá lotado Mas onde já se viu, africano rindo à toa Com esse time azarado, não ganha nem cara e coroa Parece time de botão, qualquer um é jogador Luxemburgo, tu é agora! Burro, burro, burro! Burro, burro! Com essa cara de bacana! Burro, burro! Esse cara não me engana! Eu não aguento a seleção Perdeu medalha pro Timinho de Camarão Cadê o Romário? Não convocaram, não! Cadê o Romário? Romário, Romário! O luxo é um charlatão! Cadê o Romário? Não convocaram, não! Cadê o Romário? O luxo é um charlatão! Então, luxa, luxa, tira o luxa Luxa, seu bola, luxa Luxa, tira o luxa Bora! Puxa, puxa, fichado, luxa Luxa, luxa, que ela tá suja Puxa, fichado, luxa Que coisa! O Brasil fora dos Jornos Olímpicos Mais uma vez, sua memória de ouro Do futebol estadiada Tira o luxa! Pânico! Tá, então a gente acabou de ouvir E agora a gente continua com a nossa lista Das 100 mais do ano Segundo a Jovem Pan I Turn To You, Cristina Aguilera Em décimo sétimo lugar Tá, então o Luck da Britney Spears Em décimo quarto lugar Raimundos Milando Em décimo primeiro lugar Antes, The One dos Backstreet Boys Em décimo segundo Daqui a pouquinho eu volto Continuando a contagem regressiva Rumo ao primeiro lugar Da lista das 100 melhores músicas do ano Segundo a Jovem Pan Não sai daí! Façam mais um ano Façam mais um ano Antes de continuarmos Pra reta final da nossa parada A gente vai conferir o tema De final de ano da Jovem Pan Pra comemorar esse final de dia E de programa É fim de ano Na Pan Mais um ano Com você Jovem Pan É o seu lugar Tá aí, então, o tema de final de ano Da Jovem Pan E a gente continua aqui A nossa lista das 100 melhores músicas Da Jovem Pan Tá aí, então, Ana Júlia dos Los Hermanos Em oitavo lugar Da lista das 100 melhores músicas do ano Feita pela Jovem Pan Ana Júlia Que no ano passado Tava em décimo sétimo lugar E antes a gente curtiu aí A Britney Spears Com Ups, I Did It Again Em nono lugar E agora tem Red Hot Chili Peppers Other Side Faturando a sétima posição Balada do Amor Inabalável É Skank Em sexto lugar Aqui nessa lista Da 100 mais Da Jovem Pan Daqui a pouquinho Eu continuo A gente vai ouvir Então o quinto Quarto Terceiro Segundo E o primeiríssimo lugar Dessa lista Não vai embora A 100 mais Voltando com a 100 mais Desse dia 31 de dezembro Virada de milênio Antes de entrarmos No pódium Vamos conferir O top 5 De dois anos Pra cá O quinto lugar Da lista Da 100 mais Da Jovem Pan De 98 Foi Viva Forever Das Spice Girls A quarta posição Foi Frozen Da Madonna Em terceiro lugar Em 98 Ficaram os Backstreet Boys Com Quit Playing Game Em segundo lugar Também os Backstreet Boys Com As Long As You Love Me E a primeira posição Da lista Da 100 mais De 98 Foi a Celine Dion Com My Heart Will Go On Agora a gente vai ouvir o Top 5 De 1999 A quinta música mais pedida Foi a mais pedida Raimundo E a quarta música mais votada no ano passado Foi da Britney Spears Em terceiro lugar Ficou o Jota Quest Com O Vento Em segundo lugar Raimundos Com Mulher de Pazes Dessa Mulher de Pazes Complicada e perfeitinha Você já apareceu E a número 1 da lista Da 100 mais No ano passado Foi Backstreet Boys Com I Want It E agora o momento mais esperado do dia São as 5 músicas mais votadas As mais pedidas do ano Por você, ouvinte da Jovem Pan Tá aí então a Ivete Sangalo Conquistando a 5ª posição Dessa lista das 100 melhores músicas do ano Pela Jovem Pan Se eu não te amasse tanto assim Quem será que faturou a medalha de ouro dessa lista, hein? Ai, ai, ai Daqui a pouquinho Por enquanto tem a 4ª posição E é do Didi D'Agostino Com I'll Fly With You Didi D'Agostino I'll Fly With You Em 4º lugar E agora então a gente sobe no pódio E entrega as medalhas Medalha de bronze Vai pra California Red Hot Chili Peppers Tá aí então Red Hot Chili Peppers Em 3º lugar Dessa lista Das 100 melhores músicas do ano Pedidas, escolhidas Mais votadas por você Ouvinte da Jovem Pan E agora a gente entrega A medalha de prata Adivinha pra quem vai Backstreet Boys Show Me The Meaning Of Being Lonely Número 2 Show Me The Meaning Of Being Lonely For Music Jovem Pan Hó Dá então a 2ª posição Na parada das 100 mais Da Jovem Pan Backstreet Boys Show Me The Meaning Of Being Lonely E agora é a 1ª posição Ai 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 Ela que com o seu mais recente trabalho Conseguiu conquistar fãs do Brasil inteiro Amantes da música popular brasileira E também de outros estilos Reafirmou-se como uma das mais célebres cantoras brasileiras dessa época O single Amor I Love You Esteve entre as mais tocadas nas rádios do país E manteve o álbum Memórias Crônicas e Declarações de Amor Como um dos mais vendidos no ano de 2000 Vamos lá então com a vencedora da lista das 100 melhores músicas do ano pela Jovem Pan Marisa Monte Amor I Love You 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 100 melhores músicas do ano pela Jovem Pan com amor I Love You, essa foi a música mais pedida por você ouvinte no ano inteiro valeu pessoal, foi um prazer estar com vocês, anunciando essas 23 melhores músicas do ano e antes você ficou com o Vinícius e também com o Banana, nós três apresentando as 100 melhores músicas do ano é isso aí, eu sou a Sabrina, vou ficando por aqui, a gente se encontra amanhã no primeiro programa as mais pedidas do século do milênio e um ótimo Réveillon pra você, valeu pessoal um grande beijo e até amanhã valeu afiliadas também, tchau um beijão, ótimo Réveillon boa virada de milênio, tchau Desativar a contagem Você ouviu na Jovem Pan A 100 mais do ano A 100 mais do ano Desligar o programa k.one Sao K.one morria K.one